Música Muitas vezes a gente não tem muito o hábito de estar lendo, de estar buscando a palavra E quando a gente está na igreja, vamos aproveitar para estar orando, para estar buscando mesmo Porque o diabo está aí a solta e está querendo devorar o povo de Deus, amém? Querendo trazer engano, trazer mentira, trazer doença e morte Aleluia Bom, você está lendo Então Maria, tomando uma libra de um guento de nardo puro, de muito preço Onde Jesus enxugou-lhe os pés com seus cabelos E encheu a casa com o seu cheiro de um guento Então os seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão O que havia de traí-lo, disse Por que não se vendeu esse um guento por trezentos dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres Mas porque era ladrão e tinha bolsa E tirava o que ali se lançava Disse por Jesus Eu estava meditando nessa palavra E quando Deus te dá a revelação Você acha Deixa de ser só uma palavra Deixa de ser uma história Maria chegou nos pés de Jesus E decidiu entregar uma oferta Eu estava me pesquisando O valor de um nardo O valor de um nardo Que foi o preço desse perfume que ela comprou É um preço de como se fosse uma Fosse um ano de salário Você imagina Um salário mínimo De mil reais Aí você junta mil reais por mês Aí no fim do ano dá 12 mil reais O valor de um carro velho Aí você vai lá Jesus, eu vou entregar nos seus pés Ela fez isso com todo o coração Ela fez isso de coração E é como se fosse um salário de um ano inteiro Que fosse uma oferta E para ela era mais importante entregar isso para Jesus Eu cheguei a passar com certeza Mas o que ela estava fazendo? Ela estava louvando a Jesus Ela estava entregando o melhor dela para Jesus Muita gente acha que louvar a Deus Eu vou louvar a Deus como eu louvou Eu vou entregar a Deus toda a minha adoração Tudo que eu tenho eu vou entregar ao Senhor Aleluia Aí chega a hora de ofertar Fala assim Ai, Jesus Vou dar dinheiro na igreja Mas na verdade a gente pensa Aqui, quem está falando É, isso vem do nosso coração Mas na verdade é como vem aqui na palavra Judas chegou Judas o ladrão Ele é tratado como ladrão nessa parte da palavra Judas chegou e falou assim Por que não se vendeu esse um jeito por 300? Dinheiros E não se deu aos pobres Aí Jesus fala assim Porque os pobres você tem sempre convosco Mas a mim nunca saiu Nunca, nem sempre tende Jesus, você pode adorá-lo Você pode adorar e entregar uma oferta para ele diferenciada Amém, Jesus Mas os pobres você pode ajudar de todo jeito E por que o ladrão veio para falar isso aqui Justamente naquele momento? Porque a Bíblia tem uma promessa Para quem entrega o diesel Para quem entrega a oferta Deus promete janelas dos céus E bem subedida Para quem entrega o diesel A oferta Mas o que o ladrão quer? Ah, não vou entregar meu diesel não Eu prefiro dar uma cesta básica para os pobres Você pode ajudar os pobres De toda forma Você não vai ser roubado Se você entregar seu diesel na igreja Na verdade você vai ser roubado Se você não obedecer Amém? Mas não vem entregar seu diesel assim Ah, eu vou obedecer a Deus Não Entrega como Maria fez Entrega de coração Entrega sem apego no coração Eu vou entregar porque Porque Deus mandou eu entregar Eu vou entregar porque Eu estou vivo até hoje Aconteceu muita coisa Aconteceu muita pandemia E eu tenho que agradecer ao meu Senhor Eu tenho que agradecer Porque esse mal Foi até batendo na minha porta De repente você pegou Você pegou a Covid Você pegou outra doença O mal bateu na sua porta Mas você está aqui para adorar A agradecer a Deus Amém? Então deu uma oferta significativa Para o Senhor Amém? Nós estamos conseguindo a obra aqui E é para poder abençoar mais vidas Abençoar esse bairro Em nome de Jesus A gente vai salvar esse bairro Em nome de Jesus Amém? Amém? Vira para o morro do seu lado E fala assim Nós vamos salvar esse bairro Nós vamos salvar esse bairro Mas fala com mais vontade Irmão Fala assim A gente vai salvar esse bairro Nós vamos salvar esse bairro Nós vamos salvar o Brasil Amém? Amém? Repete irmãos Nós vamos salvar o Brasil Aleluia No seu segredo Todo o seu coração Deus vai trabalhar nesse propósito Amém? Deus vai trabalhar E vai fazer a diferença Em nome de Jesus Entrando nos envelopes Irmão agora Amém? Entreguem de coração Amém? Então você não tem Prepare uma oferta para o Senhor Amém? Mas que seja uma oferta de gratidão Uma coisa que seja significativa para o Senhor Amém? Não porque você tem mais Mas porque você deseja Do seu coração Entregar o seu melhor para Deus Amém? Vou estar orando Senhor Deus e Pai Em nome de Jesus Oh Pai Eu me estarei visitando Pai É tarde Pai Essa tarde Pai Amo Jesus Aleluia De cada servo teu Pai Nesse lugar Aleluia Pai Porque aqui só tem servo agradecido Senhor Oh Pai Serra Um Pai Que tem vontade de te adorar Pai Vontade de te entregar Sempre o melhor Senhor Aleluia Pai Vontade de ser despreendido Pai De ser material Senhor Em nome de Jesus Senhor Trabalha em cada coração Pai E não deixe Pai Em nome de Jesus Pai Nesse momento Estou repreendido O meu orador Pai O ladrão que vem Contar mentiras Senhor Oh Pai Sobre entregar Em nome de Jesus Está repreendido Oh Pai Vem estar abençoando Pai E abre verdadeiramente As janelas dos céus Pai Para aqueles que se abençoam A tua casa Senhor Em nome de Jesus Senhor Para a tua glória Pai Sempre cada um Senhor É que eu te peço E agradeço Pai Em nome de Jesus Senhor E as pônas Do Senhor Jesus Amém 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 Então não me porquê Do seu louvor É poder O dia louvor É a libertação O dia louvor É a libertação Onde é o amor, tem história e não Onde é o amor, tem informação e não